O ex-prefeito do município aqui de Rolim de Moura, o Luizão do Trento, Luiz Ademir Choque, que havia se contaminado com a Covid-19 e que precisou ser transferido para Porto Velho, para o Semetron, o Centro de Medicina Tropical de Rondônia, para continuar o tratamento contra a Covid-19, recebeu alta e ainda gravou um vídeo agradecendo toda a equipe do hospital pelo tratamento. Muito emocionado, o Luizão do Trento fez questão de agradecer. Aí pessoal, saindo do hospital agora, e quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe do Semetron que trata do Covid. Muito bem tratado, hospital super estruturado, mas sem a equipe técnica, não seria feito o serviço. E eles salvam vidas aqui, trabalham com vidas. E eu falo para vocês aqui, de coração, eu serei eternamente grato a toda a equipe que me tratou nesse hospital. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Gente, obrigada, obrigada. Obrigada, gente.